Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jânio de Sousa. Os números são muito claros. A generalidade das empresas que acederam ao lay-off são micro e pequenas empresas. A generalidade das empresas que até acederam às linhas de crédito são também micro e pequenas e médias empresas. Há um conjunto de programas que são específicos e exclusivamente destinados às micro e pequenas e médias empresas. A grande dúvida há 15 dias era o famoso atraso no pagamento do lay-off. Essa questão, creio que está esclarecida e ultrapassada. Todos aqueles que apresentaram requerimentos válidos até 10 de abril tiveram pagamento até 30 de abril, todos que requereram até 30 de abril tiveram requerimentos válidos foram pagos até 15 de maio e está regularizada a situação, não obstante o gigantesco aumento de trabalho que foi solicitado aos funcionários da Segurança Social que responderam prontamente. Segundo lugar, no conjunto das linhas de crédito há efetivamente uma situação que merece e deve ser esclarecida, que é a enorme disparidade entre os montantes já aprovados pela Sociedade de Garantia Mútua relativamente às garantias de Estado e ao pequeno valor dos montantes já contratados efetivamente pelos bancos. O problema não está no montante global da linha de crédito. Porquê? A linha de crédito tem 6,9 mil milhões de euros neste momento. Nós já aprovámos, a Sociedade de Garantia Mútua já aprovou garantias acima dos 5 mil milhões de euros. E o que está contratado pelos bancos não chega aos 2 mil milhões de euros. Portanto, o problema não está na aprovação por parte da Sociedade de Garantia Mútua. O problema está, num ponto que eu não sei identificar qual é, na relação entre o banco e os seus clientes. Haverá clientes que foram pedir empréstimo à cautela porque tinham medo do que é que lhes viesse a acontecer e neste momento não estão efetivamente a concretizar? Terá havido bancos que quiseram promover o refinanciamento de alguns dos seus clientes oferecendo crédito que eles efetivamente não estavam a solicitar? Há algo que efetivamente requer esclarecimento. É porque razão é que já há mais de 5 mil milhões de garantias aprovadas e ainda há pouco mais de 1.500 milhões de contratos efetivamente celebrados entre os bancos e as empresas. Isso é de facto a questão que era interessante conhecer para perceber o que é que está a falhar aqui no mecanismo destas linhas de crédito. Muito obrigado, senhor.